Você fala que você teve uma fase muito louca, você ficou quanto tempo nessa fase louca assim? Que você fala, mano, peraí, caralho, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer dinheiro. Eu acho que, tipo assim, Deus tem um grande plano na minha vida, que depois que eu tomei os tiros, tipo assim, foi nessa época aí que eu falei, pô, mano, que eu me deparei, tipo assim, eu falei, caralho, o que que eu só tenho? Só um nome aí, só, não tenho nada, mano. Não tinha uma casa, tipo assim, tinha um carrinho, beleza, mas e aí? Nessa época você ainda tava, tipo, na loucura? Tava louco, tinha 26 anos, pô, tava maluco. Cara, é minha idade, mano. Tava maluco, tinha 26 anos, aí fiquei meio assombrado, depois, fiquei um pouco meio assombrado, aí foi esse momento, depois que eu me recuperei, as novinhas, tava em ascensão também, comecei a fazer baile pra caralho, e batemos a firma tá mil, que aí era também mulher pra caralho, dinheiro, que eu recebia tudo sozinho, mano. Aí me perdi de novo nesse meu tempo, mano. Aí eu acho que hoje eu melhorei, né? Mas da hora ele, sendo mó honesto, sincero falando. Mas eu melhorei, hoje eu sou mais maduro, eu tenho consciência que eu preciso do bagulho, mano. Tá ligado? Eu preciso tá, e se eu, eu preciso saber se eu quero a rua ou se eu quero o meu trabalho, tá ligado? Mano, mas é o, 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 quão isso é importante você tá aqui falando disso? Porque, mano, o tanto de MC que se, tipo, se inspira, se espelha em você, e vê você falando assim, mano, eu tive o meu momento, eu vi que, eu acho que é importante viver esse momento, porque também se você não viu esse momento, você ia tá hoje aí, na, você fala, caralho, tenho 30 anos, não fiz nada, mano. É. Tomar no cu, aí você vai hoje. Não deu uma gastada, né? Não, eu tenho o maior orgulho, eu tenho o maior orgulho da minha caminhada, assim, das loucuras, eu dou risada assim, eu falo assim, igual eu tô te falando. É, é, são coisas, tipo assim, foram erros, tipo assim, que tem erro e tem erros, mano. Um, eu vou errar pra prejudicar o Mítico e o Igão, tipo assim, é mancada. Sim. Não é mais erro, entendeu, irmão? Agora eu errava comigo, tipo assim, eu perdi tempo, eu errei com a minha família, assim, talvez com os meus filhos só de atenção, tipo assim, de estar no trabalho, porque, igual eu tô te falando, igual eu tô te falando, eu tava na rua, na loucura, mas era em cima do trabalho. Vocês prejudicavam você mesmo, né? Era em cima de, pra prejudicar eu, porque quando você errou e prejudicou alguém, não é, é mancada, mano, tá ligado? Verdade. Eu já vejo dessa forma, então eu sempre levei assim, mano, eu vejo que eu, eu, hoje eu tô trabalhando, tô com 35 anos, eu tenho que trabalhar. Assim, não vai sair daqui, a gente já ia, tava no estúdio, me atrasei, não fomos, a gente vai sair daqui, vai pro estúdio, que a gente tem uns bagulho pra fazer de projeto, quer dizer, a gente já tá trabalhando desde semana passada, desde quarta. Ontem teve baile também, então, tipo assim, é um bagulho que eu não posso nem reclamar, porque eu que perdi tempo, hoje não, tá ligado? Então, eu que perdi tempo, mano, tá ligado? E tempo é dinheiro, mano. Aí eu, tipo assim, poderia ser um cara frustrado, tipo assim, caralho, não fiz nada, não empresariei, não tenho uma empresa, mas... Aí é o que você falou, talvez, tipo assim, nunca é tarde. Hoje eu tenho a maturidade de falar, de reconhecer. Mas se não, eu errei nessa parte aqui sim, tá ligado? Era bandoleiro mesmo, mas do trabalho eu nunca corri, tá? Eu nunca tive preguiça, mano, tá ligado? Eu te entendo. E se os moleques hoje que quiserem ir por esse caminho também, ser jovem, consequente sempre, e querer tá batendo a nave, ah, preciso bater a nave pra aprender. Não, mano, às vezes quiser aprender sem bater a nave, amadurecer sem bater, que é o que nós tava falando do rádio. Tem gente que bateu a nave pra você aprender já. É, mano, tipo assim, porque você bater a nave também é uma fita. O foda é você deixar na mão dos outros, os outros baterem a tua nave. Que é o que aconteceu muito também, mano, tá ligado? A minha vida assim, eu devo deixar na mão dos outros e os outros baterem. Eu acho da hora isso. E também a galera, não é necessariamente você tem que se fuder pra você aprender, tá ligado? É, mano. Chegar no fundo do poço pra você aprender. Você pega alguns que chegaram no fundo do poço como exemplo, escutam os papos, que você não precisa chegar no fundo do poço pra você aprender. Achei importante ouvir, mas essa parada que você falou da época que você ficou assombrado, eu pensei que você ia parar de cantar, mano. É, eu parei assim e eu falei, mano, vou fazer o quê? Eu nunca fiz nada, eu não tenho nem carteira de trabalho. Eu precisei tirar carteira de trabalho depois pra fazer alguns documentos, algumas paradas. Tira passaporte. É, do passaporte, por causa que não tem o registro na carteira, mano. Nunca fiz nada. Tipo assim, quando eu era menor, eu trampei na feira, trampei de lotação. Que era o dinheirinho que eu tinha pra me sustentar ali mesmo. Porque a maior dificuldade que eu já passei, que eu posso ter passado, irmão, eu nunca vou poder falar que eu ia ser um filho da puta se eu falasse assim, que minha família assim não foi mil graus, tá ligado? Que minha avó, mesmo nessa época que veio, minha avó era que pegava os finalzinhos de feira. Tipo assim, que veio daquele tempo do chão batido. Não teve, não teve, não teve o, além de não ter o asfalto na rua, não tinha um piso em casa, tá ligado? Eu era em cima da maré de madeira, então tipo assim, eu vivi, eu vivi um, a infância é difícil pra caralho, mas eu nunca passei fome nessas paradas, eu não posso reclamar dessas paradas. Minha mãe, minha mãe sempre trabalhei, na época da minha mãe, minha mãe solteira, com dois filhos, foi, ela foi cabulosa demais, mano, tá ligado? Então, da forma que eu vivi assim, eu acho que, porra. É, o próprio funk assim, mudou, mudou nossa vida pra caralho, mano, tá ligado, mano? Porque o, assim, da forma que a gente vivia lá, cara, do Cacheta mesmo assim, o Cacheta só foi falado por causa que, que é, pareceu o neguinho do Cacheta, mano, se não ia ser um bagulho que ninguém sabe, as pessoas falam assim, pô, que Cacheta? Você joga, você joga o jogo do Cacheta? Baralho. Cacheta é o nome da quebrada, porque é um lugar abandonado, tá ligado, irmão? Fica onde essa quebrada? É, fica em São Vicente. São Vicente. Comecinho do litoral. Mas, é, e é da hora que eu não sabia de onde era a quebrada, literalmente, eu sabia que era do litoral, mas você levantar o nome deles, você lá deve ser, ó, galera, quando você chega... Ah, já é normal, né? Eu já sou, já... Você já é de lá, né? É normal, é normal. Hoje, os filhos daqueles que gostavam e os que não gostavam também, que gostam lá, tipo, eu lembro, meu pai aí, meu pai falava que nadava no canal com você e o pai falava, não, seu pai não nadava não, mano. Mentiroso. É da hora, é da hora, mano. Mano, mas, tipo assim, você acabou citando a sua mãe, eu imagino que ainda... A gente sempre fala de mãe aqui, cara, não tem como, é tesouro aí, mas, tipo, quando você começou, na sua época, eu imagino que era mais difícil do que hoje. Hoje em dia, um MC quer começar, ele já vem com vários exemplos. Eu acho mó da hora, os pais levando, a mãe, tipo assim, mano, levando, tipo assim, não, naquele tempo lá, ninguém queria, mano. Porque era bandido, ia ser bandido, né? E na época também eu era novo, irmão, comecei a fumar maconha com, tipo, porra, eu já tô até com a Guitana, que minha mãe nem sabia disso. Ela tá vendo, será? Mas eu comecei muito novo, tá ligado? Tipo assim, é... Então, o seu filho fumando maconha e ainda querendo cantar funk, hoje não, tipo assim, hoje tem internet, os pais estão com a mente mais aberta ali, não que os filhos tem que fumar maconha, não, mano. Não tem que fumar nada, não tem que usar nada, tá ligado? Vai fazer o seu som mesmo, jogar sua bola, fazer o seu trampo, estudar, tá ligado? Não tem que fumar nada, não tem que fazer nada, tá ligado? Mas naquela época lá foi difícil. Hoje eu entendo o lado da minha mãe, assim, do meu pessoal também, que era foda, tipo assim, naquele tempo morri a MC, mano, com essas brigas de gangue lá do B, tá ligado, irmão? E os MC perto de você ainda, né? Perto, tipo assim, na verdade, quando eu era pivete mesmo, era normal, né, tipo assim, morrer gente. Tinha muita briga, assim, de quebrada, assim. A quebrada do lado não encostava na outra quebrada, tipo, tá ligado? Depois de um tempo que isso aí foi, começou a mudar, né, que veio uma, que imperou aquela paz ali, de as pessoas não se destruírem mais, tá ligado? Mas pra minha mãe foi difícil, pra ela, porque minha mãe sempre foi uma mulher trabalhadora pra caralho, mano, tá ligado? E todo mundo fala, ah, seu filho vai ser uma vergonha pra você, mano. Se é uma mulher tão bonita e pá, seu filho assim, tipo pá, então ela chegou um tempo que ela sofreu pra caralho. E hoje, porra, hoje eu tenho um orgulho que eu não queria mostrar pra ela, assim, eu queria mostrar pra mim mesmo que eu não tava errado, tá ligado? Não era isso que eu queria, que eu queria usar droga, porque eu não conheci droga dentro do baile funk, tá ligado? Tipo assim, esse é um outro detalhe, não foi por causa do funk que eu conheci droga. Eu conheci droga na rua, a droga tá em todo lugar, mano, tá ligado? E não foi nem por causa de educação, que eu fui muito bem educado, mano. Foi pra você vergonha em si mesmo, tá ligado? Esse é fato, tá ligado? Influência, as amizades também. Amizade ajuda, mas não te leva não, mano. Eu sou sincero em falar. Eu sempre andei com o cara mais velho, né? Eu perguntava pros caras, os caras falavam, caralho, velho, se ela me dá um tiro e é foda o bagulho, deixa aqui, pá. Eu falo, caralho, mano, que bagulho louco. Aí já fumando uma coisa, os caras não falavam pra mim usar o bagulho, tá ligado? Então eu quero achar ele tal mesmo que iria pá, mano. Nem tanto, do mesmo jeito que eu entrei, eu saí, mano. Tá ligado? Mas eu tenho o maior orgulho do pessoal, mano. Assim, da onde eu vim, assim, eu faço a maior questão de voltar lá. Tem uma parte da minha família mora lá, primos, assim, né? Tias, assim, mas... Que a quebrada é da hora também, mano. Ali era... Ali faz parte, ali, eu acho, do parque aqui da Imigrantes, assim, tá ligado? É um dos parques mais preservados, esse da Imigrantes, aí. Então ali é que onde foi a população chegou. E a população, né, mano? Junto, junto com a... Com as... O pessoal do governo também que não faz nada. Então acabou destruindo. Que era tudo o rio, ele dava peixe, lagosta, minha avó já falava. O rio Cachetas era onde tinha lagosta, tinha tudo tipo de peixe, água salgada e água doce. Era o encontro dos dois dos... Quando eu nadava na maré suja lá, eu falava pros caras, mano, esse lado aqui a água é salgada, que eu já bebi, os caras... Se liga, por causa que é poluída. Esse lado aqui é doce, os caras... Esse cara é maluco. Então falaram que... E a água suja, cuzão. A água suja, os caras... Esse cara tá chapando, tô te falando. Aí depois, assim, depois de um conhecimento, viajando pra outros lugares, aí viajando em Geri, fui pra Recife, pra esses lados aí, que é onde o mar se encontra com o rio mesmo. Aí eu tirei a minha conclusão, falei, tô falando lá na quebrada, era assim, mano. E os caras me tiravam de louco. Tiravam de louco, e a minha avó já falava, mas depois eu comecei a perguntar pros mais velhos, né, que os caras falavam, pô, Cachetas aqui em São Paulo é jogo, mano. Aí eu comecei a perguntar pro pessoal, os caras mais velhos, né, o que significava o Cachetas. Os caras falavam que era um rio e o Cachetas, aí depois, mais pra frente, eu fiquei sabendo que é uma árvore, ou pode ser que ficou, acabou, dica do Cacheta, porque essa árvore se chama Cacheta, aí pode ser que tinha muita árvore, ia sair lá, os caras já apelidou de rio Cacheta, né, mano. Cacheta. Cacheta.